Se liga na história Ela vivia de pé descalço Bebia cachaça na mesa de um bar Dormia na rua Nem tinha um lar Hoje só toma uísque E a danada tem até cartão Quem quiser levar Tem que pagar a minha indenização Tratamento de pele Implante de cabelo Banho de loja no shopping Tirei teu bicho de pé Curso de boas maneiras Bronzeamento artificial E agora tem gente Querendo entrar no meu quintal Lipo aspiração Personal treino e academia Plástica no nariz Silicone no peito e no bumbum Dei um novo sorriso pra ela E até lente de contato E agora tem gente Querendo comer no meu prato Me dá o meu dinheiro aí E leva ela pra lá Se não eu tiro tudo que eu botei Vocês vão ver a baranga que dá Me dá o meu dinheiro aí E leva ela pra lá Se não eu tiro tudo que eu botei Vocês vão ver a baranga que dá Eu dei Um tremendo valor para essa mulher Agora na minha lagoa só tem jacaré Andam com a boca aberta Querendo pegar o meu filé Não sabem o quanto eu penei Sai pra lá, Zé Mané Ela vivia de pé descalço Bebia cachaça na mesa de um bar Dormia na rua Ninguém queria Nem tinha um lá Hoje só toma uísque E a danada tem até cartão Quem quiser levar Tem que pagar minha indenização Tratamento de pele E plante de cabelo Banho de loja no shopping Tirei teu bicho de pé Curso de boas maneiras Bronzeamento artificial Agora tem gente Querendo entrar no meu quintal Lipoaspiração Personal treine Academia Plástica no nariz Silicone no peito E no bumbum Dei um novo sorriso pra ela E até lente de contato Agora tem gente Querendo comer no meu prato Me dá o meu dinheiro aí E leve ela pra lá Senão eu tiro tudo que eu botei Vocês vão ver a baranga que dá Me dá o meu dinheiro aí E leve ela pra lá Senão eu tiro tudo que eu botei Vocês vão ver a baranga que dá É só me dar minha indenização E tá tudo certo